Olá, estamos com você mais um momento, mais um dia com a palavra de Deus. Hoje o nosso tema é muito interessante, nós vamos falar sobre a graça de Deus. Graça tão tremenda que tem nos alcançado e que tem nos dado tantos benefícios. Tudo que nós temos hoje de bom, a salvação, a misericórdia de Deus, a compaixão dele, o amor, a bondade, todos são resultados da graça dele por você e por mim. Vamos então falar sobre esta maravilhosa graça que vem de Deus para nós. Nós não precisamos fazer nada para merecê-la, não é por um trabalho que eu faço, não é por um mérito, ela é gratuita, ela é algo que Deus derrama continuamente sobre nós. Vai ser muito bom nós refletirmos um pouco sobre este assunto. Eu convido você hoje a estar comigo, a minha Bíblia está aqui e nós vamos abrir a Bíblia em várias passagens que falam sobre a graça de Deus. Amém? Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Uma igreja atuante, abençoadora, visionária, uma igreja também missionária. Este programa é um oferecimento da Faculdade Boas Novas e da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E claro, este programa é um oferecimento de todos aqueles que semeiam aqui nesse Ministério e em toda a Boas Novas também, que contribuem, que não somente oram, mas também entregam a sua oferta voluntária para que ela seja um canal de bênção e que esta emissora venha a alcançar um grande número de pessoas. Isso é muito importante. Por isso é tão nobre ser um semeador. Deus te abençoe, Deus te recompense. E também quero lhe dizer que no final deste programa, aí você vai ver na tua tela um número, esse número é um número para contato, para você ligar para nós, para você ligar e dizer, olha, essa aqui é a minha causa, esse aqui é o meu problema, essa aqui é a minha dificuldade, ore comigo. E é isso que nós vamos fazer no final deste programa. Nós vamos orar com você, orar pela tua causa, orar pela tua dificuldade, juntos. Portanto, comece agora já a ligar para nós, não espere até o último momento, o último bloco, já ligue agora. E nós estaremos então orando com você. Amém? Hoje o nosso tema é a graça de Deus. Estaremos falando nos Salmos, em Efésios, em Êxodo, no livro de João, em Hebreus. Estaremos abrindo a Bíblia em muitos lugares, do profeta Daniel, estaremos também falando em toda a Bíblia. Tem passagens tremendas que falam para nós desta graça maravilhosa, vinda de Deus, para você e para mim. Tá bom? Eu vou agora para um breve intervalo, mas eu vou voltar com você daqui a pouco. Tá bom? Não saia daí, nós estaremos voltando neste assunto. Eu aguardo você daqui a pouco mais. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus para mim.